Secretário, deputado Carlos Henrique, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 22ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 30 de março de 2021, presidência do deputado Tadeu Martins Leite. Às 14h15min, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Betão, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência. Constante dos ofícios números 682 a 693 de 2021. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de resolução 118 de 2021, os projetos de lei números 2.564, 2.581, 2.586, 2.587, 2.589 e 2.590 de 2021. Os requerimentos números 7564, 7596, 7598, 7.600, 7.613 de 2021. Os requerimentos ordinários números 995 e 1009 de 2021. E comunicações do deputado Sábio Souza Cruz, um total de três. Proferem discursos os deputados professores Irineu, Betão e Carlos Pimenta, deputado Ana Paula Siqueiros, deputado Sargento Rodrigues, Vigílio Guimarães, Arlen Santiago e Gustavo Santana. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, reformando o despacho anterior, determinando seja o projeto de lei número 2.522 de 2021, desanexado do projeto de lei número 951 de 2019, e encaminhando o projeto de lei número 2.522 de 2021 às comissões de justiça, de transporte e de administração pública para aparecer. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, da ciência da comunicação, hoje apresentada pelo deputado Sábio Souza Cruz, informando sua renúncia como membro efetivo da CPI dos furafilas da vacinação, e defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários número 995 e 1009 de 2021. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de logo mais às 16 horas e às 20 horas. Nos termos dos editais de convocação e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Agradeço ao segundo secretário, deputado Carlos Henrique. Em discussão à ata, não havendo quem sobre essa se manifeste, doa por aprovada. A presidência esclarece que esta reunião será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2762, de 2021, do acordo de líderes e da decisão da mesa de 29 de março de 2021 e do regimento interno, observando-se as seguintes diretrizes. As deputadas e os deputados deverão usar exclusivamente a plataforma Sileges para registro de presença, inclusive para recomposição de quórum. Os parlamentares poderão encaminhar a votação da proposição constante na pauta pelo prazo de cinco minutos. Para tanto, devem se inscrever exclusivamente pela plataforma Sileges. Não será admitida a parte no encaminhamento de votação no artigo do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 162 do regimento interno. A matéria será submetida à votação pela plataforma Sileges. Concluído o processo de votação, não será permitida retificação de voto. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para declaração de voto pelo prazo de três minutos, devendo se inscrever exclusivamente pela plataforma Sileges. Será concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do regimento interno, a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante na pauta. Essa presidência... Passa a palavra nesse instante para a questão de ordem ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, a vossa excelência está me ouvindo? Sim, deputado. A vossa excelência tem a palavra. Presidente, eu gostaria que a vossa excelência pudesse orientar a votação da matéria, já que esse formato de votação remota, em turno único, na votação Covid, essa é uma espécie, uma forma de votação que os conjuntos de deputados e deputadas quase não têm oportunidade de se manifestar ou de tentar argumentar com o relator que vai emitir o seu parecer. Gostaria, presidente, de fazer um apelo aqui ao nosso líder, Carlos Soares, para que ele pudesse. Eu apresentei uma emenda, uma emenda ao projeto de lei, que julgo pertinente, necessária, a emenda, caso ela não tenha sido acatada, para que o deputado Líder do Bloco possa destacar a emenda para que ela seja votada em destaque. Porque, infelizmente, presidente, a gente tem que pedir a questão de ordem antes, porque durante o processo é muito difícil você interromper ou você fazer qualquer solicitação nesse sentido, com o processo de votação remota e no modelo de acordo de redes em relação à votação sobre o Covid-19. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Exatamente para esclarecer essa presidência, nós iremos suspender por tempo indeterminado essa reunião, pois o parecer está sendo ainda construído. E logo após a construção do parecer, nós daremos um novo prazo também para que todos os parlamentares, senhores deputados, senhoras deputadas, possam, obviamente, ter ciência do parecer antes da votação. Então, essa presidência suspende essa reunião por tempo indeterminado. Vídeo 19 no Estado. A presidência designou relator da matéria, o deputado André Quintão, indago de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Com a palavra, o relator, deputado André Quintão. De autoria do deputado Agostinho Patrus, o projeto de lei 2591-2021 dispõe sobre adoção de medidas emergenciais complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 no estado. Publicado no Diário do Legislativo, em 29 de 3 de 2021, o projeto foi incluído na ordem do dia para deliberação em turno único nos termos do Acordo de Líderes ratificado pela decisão da mesa de 29 de março de 2021. Cabe a este relator, designado em plenário pelo presidente, emitir parecer sobre a proposição irrespectivas e menos. Fundamentação. Projeto de lei em análise tem por objetivo a adoção de medidas emergenciais complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 no estado. Da leitura da proposta, verifica-se que são veiculadas medidas voltadas à ampliação da mão de obra e dos serviços de saúde para o combate à pandemia de COVID-19 no estado, por meio da convocação de profissionais de saúde voluntários, da contratação de estudantes da área da saúde, da contratação de serviços de saúde por meio de credenciamento e da contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais da área de saúde aposentados. Para tanto, é prevista a criação e administração pelo estado de cadastro de profissionais de saúde de forma a possibilitar a gestão de informações, o atendimento das necessidades de pessoal nos municípios do estado e a alocação dos profissionais de saúde de forma eficiente. Proposição ainda prevê a possibilidade de atuação dos profissionais e estudantes em estabelecimentos da rede saúde pública e filantrópica do estado, mantido nesses casos o vínculo do prestador com o estado. Mais adiante, o projeto dispõe sobre a criação de lista para inserção pelos estabelecimentos de saúde de informações atualizadas sobre os equipamentos e insumos de necessidade imediata, de forma a possibilitar o atendimento da demanda por outros estabelecimentos de saúde ou por meio da doação de particulares. Por fim, é prevista antecipação de feriados estaduais de 21 de abril, 21 de abril de 2022 e 23 para os dias 5, 6 e 7 de abril de 2021. De acordo com a justificação do autor, o aumento de internações por covid pressiona a estrutura hospitalar em todas as regiões sanitárias do estado, além de estarem com mais de 90% das unidades de terapia intensiva ocupadas, à falta de profissionais de saúde nos hospitais. Diante da gravidade desse contexto, o projeto de lei Hora apresentado tem o intuito de contribuir para solucionar as dificuldades na contratação de profissionais de saúde e permitir a utilização de toda a mão de obra disponível para o enfrentamento da pandemia no estado. Passemos, então, à análise da proposta. Primeiramente, quanto aos aspectos jurídicos constitucionais, restaltamos que, conforme disposto no artigo 24, ciso 12, capítulo 12 da Constituição Federal, compete à União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Dessa forma, as três esferas de governo detêm competência material para legislar sobre assuntos de saúde e, portanto, a matéria está no âmbito da competência legislativa estadual. Com relação à pretensão de antecipar a ocorrência do dia de Tiradentes, 21 de abril de 2021, 2022 e 2023, cabe, inicialmente, esclarecer que, como a indicação de dia para fixação do feriado civil referente à data magna estadual é de competência do Estado, e não existiria óbice jurídico aqui, por meio de lei, fosse estabelecida sua antecipação. Todavia, foi posteriormente divulgado por meio de nota à imprensa que a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado reavaliaram a necessidade de tal medida, entendendo que sua eficácia requeriria maior embasamento fático e estatístico. Portanto, considerando que o refazimento do juízo de conveniência e oportunidade da providência anteriormente vislumbrada, será promovida a retirada da referida proposta do texto do projeto em exame. Quanto ao mérito, o Ministério da Saúde editou portaria 639, de 31 de 3, 2020, dispõe sobre a ação estratégica Brasil Conta Comigo, Profissionais da Saúde, voltada à capacitação e cadastramento de profissionais da área de saúde para o enfrentamento à pandemia do coronavírus. Estratégia consiste na realização de cadastro nacional com informações atualizadas do quantitativo de profissionais das 14 áreas da saúde para fim de consulta dos gestores do Sistema Único de Saúde e capacita profissionais e estudantes da área de saúde nos protocolos oficiais de enfrentamento à COVID para reforçar o atendimento à população. Assim, a criação de cadastros estaduais e outras medidas propostas pelo projeto em análise vem somar esforços à iniciativa já desenvolvida pelo Ministério da Saúde. Pelo exposto, considerando a viabilidade jurídica e o conteúdo meritório da proposição, nos manifestamos pela sua aprovação e, com vistas a aperfeiçoar o seu conteúdo original, apresentamos ao final o parecer o substitutivo número 1, que retira o dispositivo de antecipação de feriados estaduais, tornando prejudicadas as emendas 28 e 35. Incorpora o conteúdo da emenda número 1, deputado Zé Reis, e parcialmente da emenda 24 do deputado doutor Jean Freire, para possibilitar a contratação temporária de excepcional interesse público de médicos estrangeiros residentes no Brasil que têm exercido a medicina no país, conforme a Lei Federal 2871, de 22 de outubro de 2013, das emendas 25 e 30 dos deputados Selin, Sintroção e doutor Jean Freire, para explicitar que as medidas contidas na lei vigorarão enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia. Da emenda 33 da deputada Beatriz Serqueira, preservando a ideia de acompanhamento e fiscalização da execução da prestação de serviços de saúde de que trata o projeto, estabelecendo envio de relatório trimestral a esta casa e ao Conselho Estadual de Saúde. Da emenda 23, o deputado doutor Wilson, para prever que os estagiários deverão atuar acompanhados de profissional da respectiva área, nos procedimentos cuja complexidade o exija, e a contribuição dos deputados Cristiano da Silveira e Selin Sintrocel, para prever a capacitação dos profissionais da área de saúde que serão contratados nos protocolos crimes para o enfrentamento da Covid e fornecimento de medidas de proteção. Deixamos de acolher a emenda 5 da deputada Andréa Jesus, entendendo que deverá ser objeto de análise mais detida, de forma a avaliar a contraprestação devida no caso de prestação de serviços médicos por redissor jurídico ou contratação de procedimentos específicos. E a emenda número 16 deputada Beatriz e 34 deputado Bartô por entender que a expressão convocação não afasta o caráter voluntário da prestação de serviços. Conclusão, diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 25, 91, 20 e 21 na forma do substitutivo a seguir apresentado. Substitivo número 1 dispõe sobre a adoção de medidas emergenciais complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia no estado. Artigo 1º Estado adotará além das medidas previstas na lei 23.631 de 2 de abril de 2020 medidas emergenciais complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do covid-19 nos termos da lei para a ampliação da mão de obra e dos serviços de saúde para o combate à pandemia de covid-19 no estado serão adotadas as seguintes medidas emergenciais complementares. 1. convocação de profissionais de saúde voluntários habilitados a atuar nas áreas envolvidas no combate à pandemia. 2. Contratação de estudantes da área de saúde habilitados a atuar como estagiários observados as normas relativas à respectiva área de formação. 3. Contratação de serviços de saúde por meio de credenciamento de pessoa física ou jurídica para atendimento à rede de saúde do estado. 4. Contratação temporária de interesse público na forma da lei 23.632 de abril de 2020 profissionais de saúde aposentados. 5. Contratação temporária de interesse público de médicos estrangeiros residentes no Brasil que têm exercido a medicina no país conforme a lei federal número 2871 de 22 de outubro de 2013. Para fins do inciso 1 e 2 do CAPT o estado criará e administrará cadastro no qual poderão se inscrever profissionais de saúde ativos e nativos estudantes da área de saúde para atuação no combate à pandemia no estado. Parágrafo segundo na contratação a que se refere inciso 2 do CAPT será dada preferência a estagiários que de acordo com as normas regulamentares do estágio estejam autorizados a realizar procedimentos necessários ao enfrentamento da COVID-19. Estagiários admitidos nos termos do inciso 2 do CAPT serão acompanhados por profissional de saúde nos procedimentos cuja complexidade assim o exigir. O valor da contraprestação pelo serviço prestado no inciso 3 do CAPT poderá ser fixado em valor compatível com os praticados na iniciativa privada para o desempenho das atividades correspondentes. A atuação dos profissionais de saúde dos estudantes e a prestação dos serviços contratados nos termos do CAPT poderão se dar em estabelecimentos da rede de saúde pública em estabelecimentos filantrópicos e nos demais estabelecimentos da rede privada credenciada no sistema único de saúde no Estado. Prestação de serviço em estabelecimento privado na forma do parágrafo quinto não gera vínculo de qualquer natureza entre estabelecimento prestador mantida a responsabilidade do Estado pelas despesas de contratação por eventuais danos causados a terceiros. Artigo terceiro cabe ao Poder Executivo a gestão das informações relativas ao cadastro previsto no parágrafo primeiro do artigo segundo e as necessidades de pessoal verificada nos municípios do Estado bem como a alocação de forma eficiente dos profissionais de saúde e estudantes admitidos na forma do artigo segundo. Artigo quarto a fim de facilitar o compartilhamento de equipamentos e insumos o Estado em cooperação com os municípios criará a lista para inserção pelos estabelecimentos de saúde de informações atualizadas sobre os equipamentos e insumos de que tenham necessidade imediata de forma a possibilitar o atendimento da demanda por outros estabelecimentos ou a doação por particulares. Artigo quinto o Estado garantirá aos profissionais de saúde que realizem atividades diretamente relacionadas à pandemia de covid-19 bem como aos voluntários e estagiários admitidos na forma do artigo segundo capacitação nos protocolos clínicos para enfrentamento da covid-19 fornecimento de materiais e equipamentos de proteção individual e outras medidas de proteção à saúde necessárias à sua atuação. Artigo sexto o Poder Executivo enviará a cada três meses para a Assembleia Legislativa e para o Conselho Estadual de Saúde relatório contendo a prestação de contas relativa às medidas de que trata esta lei. Sétimo Poder Executivo promoverá a divulgação do cadastro do cadastro previsto para a primeira do artigo segundo e da lista que se refere ao artigo 4 realizará campanhas de incentivo ao voluntariado de profissionais de saúde no combate à pandemia de covid-19 no Estado. Artigo oitavo criação do cadastro previsto no parágrafo primeiro do artigo segundo e implementação da lista que se refere ao artigo 4 darão no prazo de 15 dias contados da data de publicação desta lei. Artigo nono esta lei entra em vigor na data da sua publicação produzindo efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid no Estado. Sala das Reuniões 30 de março de 2021 André Quintão Sr. Presidente este é o relatório parabenizando Vossa Excelência pela apresentação desse importante projeto e desta iniciativa para o Estado e também agradecendo a todos os deputados e deputadas que apresentaram emendas que com certeza aperfeiçoaram esse projeto bem como a toda equipe técnica da Casa que num breve espaço de tempo nos possibilitou a apresentação desse parecer porque a urgência assim exige. Muito obrigado Presidente. Muito obrigado deputado André Quintão pelo brilhante relatório de Vossa Excelência e a Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Cileges com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de cinco minutos deputado Duarte Bechir que também tem nesta casa importantes projetos tratando da questão do Covid e também da questão de feriados e de poder facilitar o distanciamento das pessoas no Estado com a palavra para o prazo de cinco minutos deputado Duarte Bechir Ok senhor presidente eu nem vou gastar os cinco minutos quero de forma muito rápida dizer que desde o primeiro momento quando vossa excelência apresentou o projeto essa ideia de construí-lo com o governo de Minas esse momento que nós estamos vivenciando no Estado onde nós estamos com a capacidade de cem por cento dos nossos leitos quantos parentes quantos amigos quantos conhecidos estão à espera de um leito para iniciar o tratamento mesmo que enfermaria não tem nós temos perto de Campo Belo Candeias que não tem nenhum respirador para o efeito Rodrigo estar esperando nós temos o Silvio em Bueno Brandão aguardando os respiradores e nós temos outras cidades importantes estou citando algumas que precisam dessa medida que a Assembleia cria através de vossa excelência em parceria com o governo salientar muito rapidamente que a mudança do propósito de não antecipar os feriados ela demonstra amadurecimento de todo o grupo de deputados dessa casa o deputado Carlos Pimenta disse em um de seus últimos pronunciamentos que era necessário convidar o secretário atual de Minas de Saúde para discutir conosco quais são as medidas urgentes que tenhamos que tomar e a de hoje esse projeto para mim eu quero dizer que me sinto totalmente contemplado com a iniciativa da casa em parceria com o governo presidente um abraço muito obrigado e estamos juntos muito obrigado deputado Duarte Bechir vamos passar agora a palavra ao deputado Sargento Rodrigues que terá a palavra pelo prazo de cinco minutos para encaminhar a votação com a palavra deputado Sargento Rodrigues obrigado presidente boa noite presidente boa noite demais colegas deputados e deputadas eu queria presidente antes mesmo de dar sequência ao meu encaminhamento parabenizar vossa excelência pela iniciativa brilhante nesse momento tão difícil e vossa excelência encontrando uma forma de ajudar todos os meninos mas presidente eu gostaria para continuar o encaminhamento de perguntar o relator porque que não foi citada a emenda de autoria desse deputado que foi protocolada ontem às 19 horas e 59 minutos eu gostaria de ouvir do relator presidente deputado o relator e eu faço questão de esclarecer a vossa excelência a emenda número 2 ao projeto de lei número 2.591 de 2021 protocolada por vossa excelência às 19 horas e 59 minutos de ontem não versa sobre o projeto não versa sobre prioridades de vacinação portanto o relator não acatou a emenda de vossa excelência porque o assunto não foi tratado no referido do projeto obrigado presidente então trata-se da emenda número 2 sim exatamente a emenda número 2 não foi recebida por se tratar de assunto diverso ao projeto ou seja a emenda de vossa excelência fala sobre prioridades da vacinação e este tema este assunto não estava não está sendo tratado nesse projeto portanto o relator entendeu que assim como de emendas de outros deputados que também apresentaram e que não tinham pertinência com o assunto do projeto não recebê-las quero dizer a vossa excelência que na próxima semana devemos ter novos projetos que vão tratar também do covid e com certeza esse assunto será tratado e a emenda de vossa excelência poderá ser acatada em outro projeto na próxima semana obrigado presidente gente eu queria parabenizar a vossa excelência pela iniciativa cumprimentar aí o relator que também soube acolher a iniciativa de vossa excelência sabemos da urgência que a matéria requer no estado de milha gerais exatamente porque nesse momento de grande dificuldade onde os profissionais da saúde de uma forma em geral necessita desse apoio dessa retaguarda para fazer o enfrentamento ao covid-19 na ponta da lei então queria presidente parabenizar a vossa excelência e ao mesmo tempo esclarecer de forma muito especial a todos os servidores da segurança pública de minas gerais você que é policial militar policial civil bombeiro militar policial penal agente sócio educativo que a emenda número 2 de nossa autoria colocava os servidores da segurança pública como um dos agentes públicos prioritários na vacinação porque tendo em vista o trabalho que é exercido diuturnamente nas ruas enquanto a polícia militar é chamada para impedir aglomerações impedir festas ou qualquer outro tipo de atividade que requer atuação da polícia a polícia militar não foi colocada ainda como prioridade essa mesma polícia militar entrega os presos à polícia civil que posteriormente serão encaminhados à polícia penal portanto são públicos eu diria são servidores públicos que necessitam e muito de uma posição do nosso legislativo e eu espero presidente confiante no posicionamento de vossa excelência confiante na própria leitura e a perspicácia que vossa excelência tem nesse momento que na semana que vem a gente possa priorizar esse tema para que eles realmente recebam a prioridade que necessitam receber por parte da autoridade de saúde do nosso estado muito obrigado presidente parabéns a vossa excelência parabéns ao relator vamos e caminhamos favoravelmente e votaremos sim a matéria tão importante para o estado de Minas Gerais muito obrigado deputado sargento Rodrigues sem dúvida alguma a questão da área de segurança é importante que seja tratada teve também emenda que foi apresentada pela deputada Beatriz Serqueira solicitando a inclusão também dos profissionais da área da educação o relator também recebeu sugestões de que a área também da assistência social fosse tratada nesse projeto mas de forma correta não acatou nenhuma dessas emendas por se tratarem de assuntos estranhos ao projeto de lei em tela portanto nós teremos um prazo na próxima semana para tratar desses assuntos encerrado o período de encaminhamento e por se tratar de projeto de autoria desse deputado passo a presidência dos trabalhos ao deputado Tadeu Martins Leite e esclareço ao deputado que na condição de presidente da reunião ele fica impedido de votar nos termos do parágrafo 1º do artigo 84 do regimento com a palavra deputado Tadeu Martins Leite obrigado deputado do presidente Agostinho Patrus votação em turno único do projeto de lei número 2591 de 2021 do deputado Agostinho Patrus em votação o substitutivo número 1 comparecer pela aprovação em votação Tadeu Martins Leite Tadeu Martins Leite Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Obrigado. 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 Votação do parecer de redação final do projeto de lei nº 2591, de 2021, do deputado Agostinho Patrusso. A presidência vai submeter o parecer à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação. Obrigado. 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 Votaram sim 68 parlamentares, não houve voto não, da mesma forma não houve voto em branco. Está aprovado o parecer de redação final. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Agostinho Patrusso. Muito obrigado, deputado Tadeu Martins Leite. Quero agradecer a confiança de todos os parlamentares, agradecer também ao deputado André Quintão pela relatoria, dizer que esse projeto, mais do que esse parlamentar, é um projeto da Assembleia em conjunto com o governo do Estado. Nós vivemos um momento de guerra em Minas Gerais. Nós tivemos, na semana passada, mortes por dia de 200, 300, até 400 mineiros, e como em toda a guerra, que foram atingidos dentro do nosso território. Graças a Deus, não tivemos como na guerra, bombas, explosões de edifícios, de edificações, de aeroportos, de refinarias, mas perdemos mineiros. E é importante que nós todos possamos nos unir, juntamente com os médicos, com os enfermeiros, com os fisioterapeutas e com todos os trabalhadores da saúde, para que eles também possam doar um pouco do seu tempo, mesmo aqueles que hoje não estão diretamente na linha de frente, para que Minas possa vencer esse momento de tamanha crise, de tamanha tristeza para todos nós. Tenho certeza que o governo do Estado irá implementar todas essas ações, afinal, de forma conjunta. Fizemos a elaboração deste projeto e, imediatamente, ou nos próximos dias, ele irá resultar em benefícios para a população mineira. Quero agradecer demais a participação dos parlamentares, como sempre, com as suas emendas, com as suas ideias, com as suas críticas e com as suas sugestões, o projeto foi aperfeiçoado nesta Casa. Vamos, mais uma vez, assim como fizemos no ano passado, aprovando todos aqueles projetos necessários para o enfrentamento desta pandemia, a Assembleia, com este ato, demonstra que continua pronta a dar respostas aos mineiros, a levar adiante a preocupação com o atendimento das pessoas, em especial num momento tão crítico para todos nós. Continuamos torcendo para que a vacina chegue o mais rápido possível e que os mineiros possam definitivamente vencer este momento, retomar as suas atividades, retomar o convívio com a sua família, com seus amigos, com seus parentes, e, assim, retomarmos também a questão econômica em Minas Gerais. Vamos passar a declaração de voto com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de três minutos, a deputada Andréia de Jesus, com a palavra para a declaração de voto, deputada Andréia de Jesus. Boa noite, presidente. Boa noite. Está me ouvindo? Está desafio aqui. Nós estamos, presidente, primeiro dizer que votei favorávelmente o projeto. Quero parabenizar a vossa excelência e o relator que, de fato, trouxe uma resposta concreta nesse momento que nós, mineiros e mineiras, estamos sem acalento. Esse projeto também denuncia as omissões do governo do Estado no sentido de garantir o enfrentamento real de um problema que só se alastrou porque ele não ouviu projetos de lei importantes que foram aprovados nessa casa e que já previam o caos que nós estamos vivendo. Mas, presidente, é importante dizer que esse projeto foi melhorado, houve um esforço também da nossa parte de atender uma categoria muito importante no Estado hoje, que são os profissionais da saúde que estão ali no cotidiano, técnicos de enfermagem, enfermeiras, e a gente apresentou uma emenda. Infelizmente, não era o momento da gente avançar com essa pauta, mas a pauta de atender os profissionais da saúde com uma remuneração mínima que esteja prevista em lei fica nessa casa como demanda para a gente enfrentar, enfrentar o mercado que tenta impor a maioria das trabalhadoras, enfermeiras, técnicas, as pessoas que estão ali cuidando da gente 24 horas, que essas pessoas possam ter uma remuneração mínima prevista pela organização dos trabalhadores e que não seja uma previsão do mercado. Esse desafio está colocado para a gente, da gente pensar isso futuramente, mas não o que não saia dentro do campo da pandemia. Nesse momento, há uma exaustão das trabalhadoras e muitas delas ganham o que a gente, infelizmente, acessa como auxílio alimento. E é o salário mensal dessas trabalhadoras. Elas estão colocando a vida ali à disposição para que uma política do Estado funcione. Não existe política de saúde, se a gente não pensar nessas trabalhadoras, grande maioria mulheres, negras, que estão ali 12, 24 horas direto para atender e garantir que as pessoas que estão lá possam ter um fio de esperança. Então, pensar nessa remuneração é um grande desafio que nós colocamos aqui e eu conto com os parlamentares dessa casa para não invisibilizar o trabalho das enfermeiras e das técnicas para que, se o Estado for contratar, que o Estado respeite o mínimo que essas mulheres têm direito de receber e que não use a lógica do mercado para explorar e desapropriar essas mulheres da força de trabalho como boa parte já vem denunciando. No mais, é isso. O projeto, ele atende, sim, uma demanda nesse momento e é a prova de que essa casa não para o segundo. O senhor está muito atento às demandas dos mineiros. Agradeço o espaço e essas são as minhas considerações, presidente. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. Passamos agora a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a declaração de voto pelo prazo de três minutos. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei muito breve. Primeiro, os parabéns à Vossa Excelência. Uma iniciativa muito importante num momento muito difícil que Minas Gerais vem passando. A iniciativa de Vossa Excelência é um alento àqueles que estão na ponta da linha nesse instante de socorro. Parabéns ao relator por também ter acolhido de forma rápida. E, obviamente, presidente, parabéns a todos os deputados empenhados numa votação como resposta rápida para Minas Gerais. Mas eu quero aqui, presidente, deixar aqui o meu desabafo. Hoje nós ouvimos a presidente do Conselho Regional de Medicina na CPI dos furafilas. E o que nós assistimos hoje, presidente, é que o governo continua completamente sem planejamento um descontrole total com a, eu diria, o controle dessas vacinas, onde está chegando, como conferir quem foi vacinado, quem não foi vacinado. A gente percebe, presidente, que parece que o governador está perdido, esperando que alguma solução venha cair no céu ou que venha voando de Brasília até aqui. Então, quero aqui deixar esse desabafo. O governador precisa tomar as rédeas desse assunto o mais rápido possível. E, por fim, presidente, quero aqui fazer um apelo à vossa excelência. O poder fiscalizador que vossa excelência lá no início de 2019 trouxe para a nossa casa com a Assembleia Fiscaliza foi um instrumento muito importante. Só que agora, nesse momento, com a Assembleia praticamente quase na sua, quase 100% fechada, vossa excelência precisa avaliar esses mecanismos para que a gente possa cobrar. Porque somos nós que recebemos as cobranças. O senhor e os demais colegas, deputados e deputadas, recebem na ponta da linha a cobrança dos vereadores, dos prefeitos, das lideranças comunitárias e nós que recebemos também dos servidores da segurança pública e dos servidores de uma forma geral. Então, é preciso, presidente, que vossa excelência reavalie a partir de segunda-feira, dia 5, um mecanismo com todo o zelo, todo o cuidado, com, eu diria, o máximo de controle. Mas nós precisamos retomar o controle da nossa fiscalização nessa casa. É um apelo que eu faço à vossa excelência, presidente, e sei que a vossa excelência tenha sensibilidade e a perspicácia para entender o que nós estamos trazendo aqui à vossa excelência. Muito obrigado mais uma vez e parabéns. Sim, muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vamos passar agora a palavra para declaração de voto pelo prazo de três minutos ao deputado Duarte Bechir com a palavra para declaração de voto deputado Duarte Bechir. Muito bem, presidente, eu cometi um ato falho quando não saldei também, além de vossa excelência, o relator deputado André Quintal. Eu também encaminhei emenda que não foi absorvida, que não foi ela incluída e a explicação de vossa excelência me tranquilizou porque talvez não verse com o tema proposto e o será num outro momento. Mas, presidente Agostinho, vossa excelência que é um homem público e de família que já emprestou a Minas Gerais momentos importantes dessa travessia que Minas faz da política para o bem, da política para o progresso. Prova disso é que o padrinho, pai de vossa excelência é muito conhecido por ser tão generoso, trabalhador e vossa excelência no dia de hoje faz para todo o estado de Minas de norte a sul, de leste a oeste uma ação que vem minimizar mas que vem de forma direta possibilitar o enfrentamento da Covid com enfrentamento de E maiúsculo de muita responsabilidade. A gente tem trabalho em quase todo o estado à exceção do Triângulo Mineiro mas nós temos repercutido o projeto de hoje aos prefeitos vereadores e temos recebido do outro lado da ponta a esperança que vem das ações que serão emanadas desse nosso projeto apreciado hoje no dia 29 às 19 horas quase 7 horas da noite agora nós terminamos a votação e votamos também o parecer de redação final. Eu me sinto presidente ao lado de vossa excelência e dos demais pares fazendo parte dessa legislatura atravessando esse momento de pandemia quando hoje a própria Assembleia tem aí o deputado Luiz Zumberto conseguindo quase que voltar Ivair Nogueira hospitalizado Coronel Sandro Pinduca mas nós vimos muitas pessoas em toda Minas Gerais que da mesma forma que estão buscando tratamento muitas já recuperaram e com essa ação do projeto aprovado hoje nós estamos dando a Minas Gerais a oportunidade de enfrentar a Covid de uma forma mais séria mais responsável com mais recursos com mais gente para trabalhar aí nos campos nos hospitais onde a pessoa precisa do tratamento parabéns presidente quero aqui ratificar os parabéns ao nobre relator deputado André Quintão e aos nossos pares pela aprovação do projeto de hoje que sem dúvida alguma representa muito para Minas Gerais um abraço presidente muito obrigado deputado Duarte Bichir vamos passar a palavra agora ao deputado Raul Belém que terá a palavra por três minutos para declaração de voto deputado Raul Belém parece que temos um problema de comunicação com o deputado Raul Belém vou passar a palavra ao deputado Noraldino Júnior em seguida retornamos ao deputado Raul Belém com a palavra para declaração de voto pelo prazo de três minutos boa noite presidente o deputado Raul Belém já conseguiu sua conexão com a palavra então deputado Raul Belém pelo prazo de três minutos por favor com a palavra deputado Raul Belém ainda ainda estamos com problema com a comunicação com a comunicação do deputado Raul Belém passo a palavra então ao deputado Noraldino Júnior em seguida voltaremos ao deputado Raul Belém com a palavra pelo prazo de três minutos deputado Noraldino Júnior estamos com problema também com o deputado também com o deputado Noraldino Júnior vamos passar a palavra ao deputado doutor Jean Freire com a palavra pelo prazo de três minutos para declaração de voto deputado doutor Jean Freire com a palavra deputado doutor Jean Freire por favor deputado pode falar deputado doutor Jean Freire com a palavra vossa excelência o microfone já está aberto parece que estamos com problema com os parlamentares vamos suspender vou passar a palavra ao deputado André Quintão em seguida passo a palavra aos demais deputados com a palavra para declaração de voto deputado André Quintão em presidente Agostinho Patrus deputados e deputadas eu me reservei aqui a manifestação de conteúdo na declaração de voto uma vez que foi lido todo o relatório na sua íntegra o substitutivo então queria aqui reiterar a importância da Assembleia se movimentar se movimentar da Assembleia apresentar iniciativas legislativas que possam colaborar com o governo dotando-o de instrumentos para enfrentar com mais resultados positivos essa terrível pandemia foi assim com a lei geral da pandemia foi assim com a lei da vacina está sendo hoje com esta lei apresentada pelo presidente Agostinho Patrus que busca no curtíssimo prazo enfrentar esse grave problema dos leitos de UTI do reforço de pessoal de equipamentos agora é muito importante que o governo do estado faça a sua parte que seja ágil que atue de maneira mais coordenada que cobre mais do governo federal eu fico à vontade nesse momento de fazer essa cobrança hoje até uma jornalista me perguntou mas deputado o senhor vai ser relator de um projeto que o governo também está muito interessado o senhor é líder da oposição falou olha para enfrentar a pandemia não tem situação nem oposição tem o papel da Assembleia Legislativa e foi o seu presidente que apresentou uma iniciativa aperfeiçoada pelo conjunto dos parlamentares agora nós vamos cobrar a efetivação agora nós sabemos que a questão do atendimento na saúde é ali na ponta é a vida humana sendo atingida agora é fundamental que o governo do estado seja mais ousado na questão da vacina que cobre mais do governo federal que coloque recurso na funed que estabeleça parceria e cooperações internacionais que interaja com a UFMG que interaja com a Universidade de Viçosa que também apresente iniciativas na linha da rede de proteção social eu defendo sim e tem que defender o distanciamento e isolamento termino seu presidente mas com medidas de recuperação econômica recuperação social então a Assembleia mais uma vez faz a sua parte termino dizendo que assuntos importantíssimos que pela questão da legalidade fugiram ao objeto síntese desse projeto que era o atendimento ali na ponta questão de lista e prioridade de vacinação importantíssimo a questão de remuneração de servidores tudo isso com certeza será devidamente tratado também pela Assembleia então parabéns presidente muito obrigado aos deputados e deputadas que apresentaram mais de 40 emendas a esse projeto muito obrigado deputado André Quintão pelo substitutivo de vossa excelência aprovado por grande maioria desta casa vamos retornar agora tentar retornar a conexão com o deputado Raul Belém com a palavra para declaração de voto pelo prazo de 3 minutos deputado Raul Belém boa noite presidente boa noite caras deputadas caros deputados quero cumprimentá-lo presidente por esse projeto pela importância que esse projeto tem nesse momento de tanta dificuldade para o estado de Minas Gerais quero cumprimentar o relator deputado André Quintão dizer que são temas extremamente relevantes que nós estamos desembaraçando através desse projeto que são a contratação de estagiários contratação de clínicas de profissionais da saúde criando informações sobre os hospitais que necessitam de equipamentos que necessitam de medicamentos trazendo nessa situação angustiante que nós estamos vivendo uma uma transparência uma condição muito maior de todos nós nos unirmos e ajudarmos o estado de Minas Gerais eu quero te cumprimentar presidente pela sua liderança pela sua nobreza em estar junto com o governador nesse momento buscando alternativas importantes para tirar o estado de Minas Gerais dessa crise que é no mundo todo mas especialmente no nosso país estamos vivendo um momento muito duro muito difícil então eu quero cumprimentar a vossa excelência dizer que é reconhecido o trabalho que a Assembleia tem feito no combate à pandemia devolvendo recursos aos cofres estaduais para ser investidos na saúde para ser investido nessa luta contra a pandemia então cumprimento vossa excelência e cumprimento essa casa digo que tenho muito orgulho de fazer parte desta casa e faço um agradecimento pelo senhor junto à Assembleia de Minas estar nesse momento acima de tudo buscando solução para Minas buscando uma situação melhor para nós enfrentarmos esse momento angustiante esse momento doloroso que estamos vivendo quero dizer que nós compartilhamos presidente da sua angústia da sua dor neste momento juntamente com todo o povo de Minas Gerais meus parabéns e vamos em frente vamos à luta quero até nesse momento aqui me recordei quando meu pai voltou a ser deputado federal em 82 na redemocratização no primeiro discurso dele de plenário ele disse ou nos entendemos entre nós ou o povo se desentenderá de nós então esse é um momento de grande entendimento e cumprimento vossa excelência por estar buscando esse entendimento junto ao governo do estado e junto todas as lideranças junto ao povo de Minas para vencermos essa luta contra a covid-19 muito obrigado senhor presidente obrigado a todas as deputadas e os deputados muito obrigado deputado Raul Belen pela contribuição de vossa excelência vamos passar agora a palavra ao deputado Noraldino Júnior com a palavra para declaração de voto pelo prazo de três minutos deputado Noraldino Júnior parece que estamos com problema com o deputado Noraldino Júnior vamos passar então a palavra ao deputado doutor Jean Freire com a palavra para declaração de voto pelo prazo de três minutos deputado doutor Jean Freire senhor presidente muito boa noite né ao senhor aos colegas deputados e deputadas ao povo mineiro hoje diretamente aqui do Jequitinhonha senhor presidente eu queria fazer o uso desses três minutos para parabenizar vossa excelência parabenizar essa casa parabenizar ao André Quintão pela belíssima relatoria parabenizar a acolhida das nossas emendas fico muito feliz de fazer parte dessa casa e de ver esse momento essencial no qual eu também estou na linha de enfrentamento à pandemia atuar nessas duas frentes como parlamentar e como médico e ver essa casa hoje dar um exemplo de democracia um exemplo de como se faz política né eu quero parabenizar a todos que se envolveram com esse projeto ao governo e a essa casa na pessoa de vossa excelência nós estamos enfrentando um momento dificílimo não é fácil senhor presidente a gente ao decidir se vai aceitar ou não um paciente voltar a pergunta para dizer que se o hospital que está encaminhando tem medicação para sedar o paciente para que nós possamos entubar o paciente se necessário for nós estamos vivendo esse tempo né é preciso também que nós possamos fazer algo nessa linha né de medicação de setação que os hospitais de toda a região estão passando por isso é um hospital ligando para o outro para ver se recebe se tem como emprestar medicação então essa casa vem dando um exemplo belíssimo a Minas Gerais e ao país senhor presidente eu peço atenção especial de vossa excelência a um PL de nossa autoria é dois mil quatrocentos e vinte e nove que trata sobre as diretrizes é no plano estadual de vacinação que está tramitando aí né vossa excelência deixou claro que a semana que vem será votado outros projetos eu peço atenção sobre esse projeto que vai de encontro a gente é melhorar é a campanha de vacinação no estado de Minas Gerais mais uma vez parabéns me orgulho de estar nessa casa e na mesa diretora ao lado de vossa excelência muito obrigado deputado doutor Jean Freire vamos passar agora a palavra ao deputado Eli Tarquino com a palavra para declaração de voto pelo prazo de três minutos e pedindo a vossa excelência para abrir o microfone deputado Eli Tarquino eu quero quero nesse momento também fazer coro com os demais companheiros os colegas deputados parabenizá-lo pela iniciativa pela criatividade e pela atenção que você tem dispensado a essas circunstâncias dessa atmosfera de mortes e ameaças de mais perdas de vidas e o seu projeto vem de encontro exatamente é um projeto síntese e oportuno para suprir as nossas carências as necessidades da saúde sobre essa atmosfera sombria e exatamente no aspecto no pitange os profissionais de saúde como todas as nossas carências que são muito poucos os profissionais às vezes para enfrentar essa crise que devasta tantas famílias que ceifam tantas vidas então no aspecto também de equipamento que serão supridos e esperamos também que as leis às vezes não possam impedir aspectos por exemplo de licitações que demoram muito nós precisamos sempre de agilizar permeabilizar descentralizar e que a administração esteja em todas as macro-regiões da saúde é lógico que terão outros projetos mas esse projeto veio de encontro exatamente para suprir as necessidades do momento de forma inteligente buscando a parceria também dos deputados da oposição e também não existe oposição nem situação nessa hora que se trata de salvar vidas de evitar mortes por isso eu quero te parabenizar mais uma vez ao André que então pela brilhante relatoria aqueles que apresentaram as emendas também criativas que compõem e que completa o projeto portanto a Assembleia está de parabéns sob o seu comando e todos os deputados como um todo parabéns felicidades um grande abraço muito obrigado deputado Eli Tarquínio e pelos elogios ainda mais partindo de vossa excelência como médico e parlamentar com tanta experiência vamos passar agora a palavra ao deputado Noraldino Júnior com a palavra pelo prazo de três minutos para sua declaração de voto deputado Noraldino Júnior senhor presidente não diferente dos outros parlamentares eu quero cumprimentar aqui todos os colegas que votaram a favor quero cumprimentar o deputado André Clitão pela sua relatoria mas presidente eu quero fazer uma concentração aqui na menção ao senhor pela sua capacidade de liderança pela sua grande capacidade e sensibilidade de encontrar dentro desse quadro terrível que nós estamos vivendo soluções para amenizar o sofrimento dos mineiros eu tenho como vários deputados já falaram aqui eu tenho orgulho de fazer parte dessa assembleia principalmente estar sendo liderado pelo senhor com essa tamanha sensibilidade nesse momento que nós estamos vivenciando uma capacidade de liderança uma capacidade de ouvir o senhor tem demonstrado estar aberto a todos os parlamentares que levam ideias e que podem ser utilizadas para melhoria desse cenário triste que nós estamos vivenciando que é de parabenizar pela sensibilidade pela criatividade nesse momento tão difícil e de conseguir unir todos os parlamentares unir o governo em prol de uma melhoria na qualidade de vida das pessoas amenizar esse sofrimento e combater essa triste pandemia que está assolando todos nós principalmente nós mineiros nesse momento parabéns presidente leve essa mensagem de orgulho de estar caminhando ao seu lado estar ali sendo liderado por vossa excelência parabéns pela iniciativa e tenho certeza que toda Minas Gerais reconhece essa liderança que nós temos hoje na Assembleia Legislativa parabéns muito obrigado deputado Noraldino júnior vamos passar agora a palavra ao deputado professor Irineu que terá o prazo de três minutos para declaração de voto deputado professor Irineu por favor deputado parece que está fechado o microfone de vossa excelência com a palavra deputado professor Irineu vale que abriu agora presidente você me ouve bem está ouvindo bem boa noite presidente boa noite relator André Quintão quero cumprimentar de maneira muito especial as nossas deputadas e deputados e de uma forma também muito carinhosa os nossos deputados e deputadas da área da saúde são muitos que têm contribuído nesse momento sobre a maneira para a gente vencer esse grande desafio que o país atravessa e que Minas Gerais vem atravessando de forma muito triste quero deixar aqui um abraço muito especial a todos os servidores e funcionários da saúde que têm sofrido muito a gente tem acompanhado muito de perto o sofrimento dessa turma e o tanto eles têm estado envolvidos para salvar vidas então presidente esse projeto de sua autoria é um reconhecimento do seu trabalho à frente da Assembleia Legislativa nesse terceiro ano então me deixa muito contente poder ter oportunidade de estar votando uma matéria tão importante para Minas Gerais e sobretudo a busca de entendimento junto com o governo do estado isso é um exemplo para o país que Brasília siga esse exemplo de Minas Gerais e comece a se organizar e se unir também para que o nosso povo brasileiro sofra menos eu tenho certeza que com isso nós vamos estar saindo na frente e vamos fazer com que Minas realmente seja protagonista de tantas e tantas coisas sobre a sua batuta sobre a sua direção quero te parabenizar de maneira muito especial por esse trabalho que você vem fazendo à frente da Assembleia e sobretudo nesse momento de muita dificuldade buscando esse entendimento junto com outros órgãos que é tão importante para Minas e trazendo hoje a gente não tem aqui oposição nós estamos todos emanados de um sentimento de buscar a solução para Minas Gerais isso é muito bonito isso é muito importante espero que isso chegue lá na ponta para poder atender as pessoas que estão sofrendo tanto o mais rápido possível fica aqui meu abraço e um reconhecimento muito grande do seu trabalho à frente da nossa Assembleia Legislativa forte abraço muito obrigado muito obrigado deputado professor Irineu vamos passar a palavra agora ao deputado Carlos Pimenta com a palavra para declaração de voto pelo prazo de três minutos deputado Carlos Pimenta boa noite Agostinho boa noite companheiro André relator desse projeto tão tão simbólico para Minas Gerais tão importante para Minas Gerais Agostinho eu 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 sou testemunha e todo mundo sabe do esforço que a Assembleia tem feito desde o ano passado e culminando com esse projeto do senhor como presidente para que a gente possa dar a nossa contribuição foram recursos devolvidos ao governo do estado para serem aplicados na área da saúde só esse ano foram 80 milhões de reais que foram aplicados então a gente tem procurado com boas propostas uma legislação aplicável nós temos procurado fazer a nossa parte e nesse momento da pandemia não há uma fórmula mágica não há uma varinha mágica que você consegue transformar tudo isso que você consegue acabar com essa pandemia na verdade é preciso um esforço concentrado de todos da população principalmente que está aí sofrendo e precisa ter né é a compreensão da sua parte nessa pandemia seus hábitos higiênicos permanecer em casa quando possível ir trabalhar com toda a segurança do governo principalmente o governo federal e o governo do estado fazer também a sua parte nós estamos dando nós estamos sedimentando o caminho para que o governo de Minas possa ter a segurança jurídica tudo isso para que possa efetivamente tratar da nossa população e os municípios os municípios tem que fazer a sua parte hoje na parte da manhã Agostinho eu falava da morosidade do processo de vacinação de Minas Gerais percebe os estados hoje vai sair daqui a pouquinho aqui na TV muitos já passaram de 10% da imunização das suas populações e aqui em Minas Gerais nós estamos aí na casa de 5,7% o que está acontecendo não está chegando vacina em Minas não é isso nós temos estoque proporcionalmente nós temos recebido as vacinas é importante que o governo traga a incumbência de organizar esse processo de vacinas vacinar a classe dos trabalhadores da saúde estão deixando médicos de fora enfermeiros de fora pessoas que estão na linha de frente que estão trabalhando nos hospitais nas clínicas eu reforço nós temos que vacinar essa turma sim por que não vacinar aí os professores para a gente voltar às aulas os militares então nós temos que ter vacina e só tem duas maneiras de você ter vacina você o governo federal acudir em Minas Gerais que está passando pela pior fase da vacina da pandemia e isso vai até o final de abril infelizmente ou então Minas entrar naquele processo de compras de vacina Minas tem que liderar um consórcio da região sudeste não deixar aquela almofadinha do Dória liderar é Minas que tem que estar à frente desse processo comprar as vacinas que chegam a Covaxin a Coronavac a Pfizer todas elas nós temos que mostrar a nossa intenção de comprar a vacina sem vacinas nós não vamos andar mesmo com as vacinas em estoque dos municípios estão andando devagar então parabéns pelo seu projeto é um projeto espetacular eu tenho aí hoje um requerimento Agostinho já termino pedindo ao senhor que convoque o secretário de saúde para poder fazer uma reunião aí no nosso plenário com o senhor com o João Vitor o presidente da comissão de saúde pergunta a ele por que nós estamos demorando a vacinar pergunta a ele por que nós não temos ainda um processo de compras da vacina enfim são várias perguntas que hoje nós estamos sem resposta isso está nas suas mãos o senhor foi brilhante em todas as vezes que convocou o secretário de saúde e agora nós temos que convocar o Fábio Bacheretti que chegou que está aí e que já teve tempo de poder arrumar casa e nós queremos as respostas para o processo de vacinação o processo de ajuda à comunidade ao povo que está sofrendo que está com fome Montes Claros hoje dá o grande exemplo né adquirindo as cestas básicas a intenção é comprar e adquirir 40 mil cestas básicas para dar para a população carente que está morrendo de fome está morrendo de fome e o governo de Minas tem que entrar nessa luta também estamos aí presidente à sua disposição eu espero que o exemplo de Minas contamine o Brasil todo e possa sensibilizar essas autoridades para tratar Minas com o devido respeito que merece muito obrigado deputado Carlos Pimenta pelo trabalho de vossa excelência sem dúvida precisamos cuidar ainda melhor dessa questão da saúde em Minas Gerais vamos passar a palavra agora ao deputado Bartô que terá o prazo de 3 minutos para sua declaração de voto deputado Bartô senhor presidente obrigado pela palavra vem aqui realmente enaltecer o trabalho de vossa excelência junto com o governador Zema que estão mostrando que Minas não está parado Minas está procurando realmente fazer alternativas para ajudar aí nesse momento tão caótico da pandemia mas eu aproveito esse espaço para poder reafirmar a necessidade do cidadão olhar para si e entender o seu papel também nessa pandemia o vírus ele só entra dentro da gente se nós mesmos permitimos então vale muito a pena a gente ter realmente redobrar os cuidados ter a consciência né de que para poder pegar esse vírus é importante você deveria pôr a mão na cara com ele conversar perto de outra pessoa à medida que você está comendo outras pessoas estarem conversando e caindo gotículas na sua comida então muito importante sempre redobrar os cuidados e saber que a responsabilidade também parte do indivíduo para contribuir com a situação como um todo então só deixando aqui esse alento aqui que Minas não está parada junto com o governo junto com a Assembleia e também essa questão de sempre o cidadão ser o centro aí do responsável pelo que acontece consigo mesmo um abraço a todos muito obrigado deputado Bartô vamos passar agora a palavra ao deputado Bosco que terá o prazo de três minutos para sua declaração de voto com a palavra deputado Bosco caro presidente Agostinho boa noite eu estou aqui em Araxá e eu quero nessa oportunidade também a exemplo de todos os colegas parlamentares cumprimentar vossa excelência em nome de Araxá em nome do Alto Pranaíba do Triâmbio Mineiro enfim Noroeste Mineiro de todas as cidades de todos os mineiros e mineiras por mais essa iniciativa do senhor com essa sensibilidade que ele é peculiar principalmente desde o início dessa pandemia desde o ano passado quando a Assembleia Legislativa vem aprimorando cada vez mais as políticas públicas aprovando leis aprovando medidas em consonância com o governo do estado para poder amenizar essa situação que estamos enfrentando aí com a pandemia do Covid-19 então fico muito feliz de poder ter a sua oportunidade de declarar aqui o meu voto favorável a esse projeto de vossa excelência que eu tenho certeza absoluta que aliado às ações do governo do estado nosso governador Romeu Zema vai resultar em resultados importantes e positivos sobretudo na diminuição da contaminação com também com a baixa da ocupação dos nossos hospitais que seja de leite e que seja de enfermarias e de leite UTI o momento é delicado o momento é de união o momento não é de medir força de medir força né o momento sem dúvida alguma o momento sem dúvida alguma é de união e o senhor mais uma vez vem demonstrando isso através da sua gestão como presidente dessa casa e sinto muito orgulhoso da mesma forma que vários deputados manifestaram né em poder estar fazendo parte da CERL sobretudo sobre a gestão do senhor muito obrigado parabéns estamos juntos muito obrigado deputado Bosco não havendo mais oradores inscritos cumprido o objetivo da convocação e ainda dentro do prazo para que todos possam retornar às suas casas antes das 20 horas para cumprirmos a onda roxa a presidência encerra a reunião convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 31 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 20 horas levanta-se a reunião a reunião Obrigado.